Ai, não tenho os olhos, vejo dor Ai, não tenho os olhos, vejo dor Ai, não tenho os olhos, vejo dor Eu sei que gostas de mim Tu não me escondas a verdade Eu passei a tua parte, sabe por que Para ver se eu te falo Mas, tu não me abriste a porta, sabe por que Diga-se a porta encostada Ai, ai, meu Deus, quero ver essa mulher Quero ter lá para mim, beijá-la quando quiser Ai, ai, oh Deus, quero ver essa mulher Quero ter lá para mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh minha amada louca, vou beijar-te a tua boca E tentar-te conquistar, oh mãe Ai cada vez te quero mais Ai, 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 oh mãe Ai cada vez te quero mais Oh minha amada louca, vou beijar-te a tua boca E tentar-te conquistar, oh mãe Ai cada vez te quero mais Ai, ai, oh mãe Ai cada vez te quero mais Oh meu senhor, não me mates a coroa estrada Porque ela vem devagarinho, oh pé da marrugada Oh meu senhor, não me mates a coroa estrada Porque ela vem devagarinho, oh pé da marrugada Meu Deus, olha acredita e acredita que é verdade Eu tenho meus filhinhos que não se pode aguentar Eu tenho meus filhinhos que não se pode aguentar Oh meu senhor, acredita e acredita que é verdade Eu tenho meus filhinhos que não se pode aguentar Eu tenho meus filhinhos que não se pode aguentar Ai, 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 ai Aquele é a primeira que viém Para enfeitar A noite é do meu bem